Música Oi, então no vídeo de hoje eu trago aqui mais um desafio louco Que basicamente nós só podemos pegar arma, nós só podemos pegar o ult Daqueles drones que ficam nos cojeitos, acho que deu pra entender né E o legal é que ontem chegou um novo item mítico aqui no jogo Que é o item mítico da tempestade, exatamente Você já pode estar fazendo ele, mas a tempestade não é uma bosta Algo que você acha, esse item mítico nos drones E quem sabe eu não tenho sorte com esse desafio E ache o novo item mítico da tempestade Então sem noção, vamos pro vídeo Se achar, deixando seu like, se inscrevendo no canal E compartilho o vídeo com seus amigos, o que é mais importante Agora sim, vamos lá Um prinjete, agora nós temos que ver na sua estruturação Onde nós vamos ver O meu prinjete favorito fica aqui, só que agora ele não está aqui né Então, não tem muito o que fazer, não dá pra ir lá Mas eu queria mais Vamos dar caindo chove aqui Que crujete, galera Rapaziada Rapaziada, vamos naquele ali Não, é um crujete muito bom Eu não gosto muito, mas a ideia Já é cair em cima de um drone Porque não é só pode pegar O kit do drone, entendeu? E tem o seu boss Stark Então, derram um pouco a gente Porque não é tão fácil É muito caro O kit do fogado Deixar um pouco de espontas Deixar muito carinho Mas não achando interessante O drone Nossa, já estava em top Agora vamos ter que dar uma De habilidade em mim Vamos ver o drone Deixar um o Lire Deixar um o Descarte Deixar as o Deixar Deixar Dois Um Deixar O que é isso? Eu não vou poder essa arma, peguei sem querer Não, eles estão com arma boa nessa velha Agora eu preciso pegar isso, que boa Esse é o último papo Não, não, eu acho Carmeado Eu vou ter que eliminar um, só que eu vou pegar a bala dele E agora sim, nós podemos iniciar um teste mais tranquilo Aqui, 19 de bala, não é galera? Aqui, agora nós podemos pegar os drones Vê se tem um item mítico da tempestade Eu posso levar a vida à vontade, tá galera? Não precisa ser dos drones, porque os drones nem vida tem E até aí, agora nós temos um item mítico do Thor Que é meio bom, né? E uma escardinha de ouro, cara Que bom Que bom Por favor, tem um item mítico da tempestade Vamos ver qual vai ser nosso próximo item mítico Já vai duas vezes precisando É totalmente rapaziada Eu não estou querendo fazer um item mítico Agora eu não senti, tá bom Agora eu queria mais aqui E vai puxar cara na gente, eu acho Quer uma vez? Vou roubar minha boca pra gente hein rapaziada Foi duas? Ah não, acho que é essa que caiu Então vamos ter que levar ele Eu não sou obrigada a levar, né? Mas eu também não posso pegar outra arma Então eu vou levar Já tem defensa fácil no loot Agora sim, vamos ver se eu tenho alguma vida por aqui, né? Sembrar essa nave Que pra quem sabe essa nave tá muito de material, tá rapaziada? E esse é nosso loot até agora pelo menos, ok? Não, vai sempre o loot pra quem sabe Olha, ao invés que não existe outro drone Eles podem pegar mais loot Vida à vontade, como eu falei Só que o que me preocupa É que... É meio ruim Digo um chato Não entende O que nós podemos fazer? Tem que pegar aquele outro drone Esse aqui tem um caralhinho Você pode também quebrar o caminho do Slurpee Eu acho que é uma boa Tá, quebra o caminho do Slurpee Ele tenta ir no meu caralhinho E vai pro outro Trinjet Porque ele não tá tão longe Tá, tem uns caras aí Tentando bem pra eles Tentando bem pra eles Opa Nossa, parece que o Slurpee tá certo Que bom Não posso pegar o ult nele O meu Acho que uma de bom que o cara conseguiu iluminar O que eu vou eliminar Você tá fazendo o seu inimigo praticamente tudo O que eu vou fazer O que eu vou fazer Vou misturar Nessa vida agora Já me fio na maionese Agora eu tenho que eliminar os... Ah, é a cor ele e o filho E eliminar os faras Tem caralhinho no selo, ó Não Eu já vou mostrar aqui pro cara que tem carinha Tá tudo com ele E aí E aí E aí E aí Eu não sei o outro cara Eu não entendi qual foi a dele E aí E aí Na moral, velho Cadê tu? Cadê esse bote? Nossa Cadê pro botzinho, né? Eu não entendi a mim Ops Já tava, ó Brumando as réguas Aqui, agora vamos tentar Nossa O outro drone que eu já ia não dar mais pra ir Tem um do lado de autoridade O que nós pegamos foi esse Então a gente pode ir lá no do lado de autoridade Pra ver algo Vamos supor que eu era aqui e não existia a bolinha do grud Eu sei que ela foi tirada de um drone Aí eu posso pegar Tá, porque eu tenho certeza Tem uns caralhinho Acho que vale a pena rachar Inclusive tem uma missão que tem as fontes salgadas Que é passar com um carro pequeno Tem o que fazer, pô Preciso subir nível Pra pegar todas as esquinas de prata Eu quero E de ouro se puder E se não for pedir muito A ouro gráfica também E eu acho que o meu spot Tem que se preocupar com os caras que eu vi Só que eu não tô vendo eles então, né? Então tem que se preocupar Eu tenho, mas eu não segui o jogo E eu vou no queim É só Tá, eu não entendi foi nada Beleza? Um perdeu? Foi isso, mano O outro cara é muito bom, né? Tá Tá meado Eu dei o raio do meu amigo Eu sei que o carro 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 Mas Tô num meadão Eu tô de dança 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 Eu sei que eu gosto de dança Meu, tá ouro assim E aqui nós estamos com Ai, que caramba Não vou atrizar com isso agora Porque nós estamos com 5 mil E se eu conseguir Eu soube Eu soube Eu soube Mas eu consigo mostrar pra mim Qual é? É que é vivo? É que é dia Nossa! Agora é alfemismo, hein, galera Vamos ver se cara tem vida E munição de escape Ele tem uma bora de festa Também é assim que vai fazer Se o cara não tiver vida Beleza? Carta em natadura e banana Nossa, que dobro que tava usando tanta banana Nunca vi tanta banana na minha vida, seus bananas. Beleza, vou levar essa vida e mantendo esse loot perfeito, né? Esse loot é muito bom, tá galera? Que não é isso, é muito bom porque os voos dos critérios são top, e se não tiver pegado, porque os drones voar, vai ser perfeito pra gente, né gente? Mas não se não vou estar aqui no filme. Eu acho que já pegaram esse drone, então não vale a pena não querer mais item, esse que eu acho que vai ser nosso loot pra sempre, até pelo menos nessa partida. Os verdes dos drones de Star Trek ainda tão vindo, os drones já não tão vindo. Tive bem um safado aqui, hein galera? Pegou todos os drones, safado. Meu, então um partidão dos drones de Star Trek só faltava o melhor cara que tá com a arma do Iron Man. Tô quase nunca eliminando quem tá com a arma do Iron Man, aí eu não vou poder usar, entendeu? Isso é muito triste, mas da vida. Chuva, bosta, né? A chuva tá linda, eu não tinha visto. É, rapaziada, acho que já pode perder pra chuva, tá safe, zona. Chupa. 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 Não tô pegando... Ai! Tá, agora eu fiz... Desculpa, desculpa. Meu, agora é o momento do jogo que eu preciso de vida e ter canal. Eu precisava de estilo, entendeu? Porque agora não é muito ideal pra procurar vida, assim, que tem cara ali. Mas o cara pode estar levando várias coisas, né? Eu acredito que se um cara for bom e tal, levando coisa boa. Tal, levando vida. Ou até mesmo é uma do grupo. Eu sou do grupo. Puto, querido. É, mano. É, não. Ah, não. Mentira, meu. Nossa história é bravo, velho. Estamos na praia da Politiça, que é o primeiro lado, né? Que na praia da Politiça, né? Tá vendo? Agora é logo. Nossa, o meu do bem no chão. Tá. Eu vou estar levando vida, mas eu acho que não. Tá, rapaziada. Vai dar, vai dar. Como é que o Caio tinha recolho? Como é que o Caio tinha recolho? Como é que o Caio tinha vida? Como é que o Caio tinha vida? Então, assim, ele tomasse a vida por abono dele e chegando lá, nós já tomamos kit. Pra que eu entrar assim, né... Parece que ele não estáre. Eu tomava vida desprestada pelo medo, né? Nossa, não tô comprando pra ter medo. Não é devendo. Meu. Já tem nove caras vivas. Oi? Capanga aqui, velho Onde é que Onde está a ponta no alvo da preguiça Depois que eles agravam o vídeo Eu vou tentar desvendar esse mistério Especionar eles Sei lá Então o que eles fizeram Nossa, está bom, né? Muito acho que esses capangas não entretam, viu, gente? Mas o que é que eles arrumam a briga com eles E agora eles Estão gastando um bala com eles Ah, estamos imitando até agora, né? Estamos quase ganhando Só com o tempo do drone Vamos cair, tentação, hein, galera Vamos cair Nós estamos em uma escara de ouro, né? Uma escara de light Quebra o gás Acho que dá para eliminar ainda com essa escara Mas enquanto tem mais bala Beleza, chega o momento do jogo Que eu acho que ele pode jogar muito safe, né? Nossa, eu gosto de final aqui na toca do lugar Tem sete caras vivos E sete kills, hein, galera? Vamos tentar aqui pegar a casa dos oito kills Dez kills Ó, se eu ganhar com oito kills Para mim já está bom, viu? Ai, não, pode Ai, não Ai, cabecinha da minha É, cabecinha Ô, o caminhão dooso Ficou passando aqui Caminhão sei lá de quem Nossa, essa partida A situação Está parecendo Uma partida Que eu Eu ganhei com o meu pai Olha, o cara está com bonitinho Nossa, no bem, no bem, no bem Desculpa, galera Desculpe Desculpe Sem parar, tá, galera? Mas enfim O vídeo vai ser por aqui Sete kills Dando a jogada de abril Dez mil e cento e... Isso não importa, né? Em sexto lugar Não consegui ganhar Dei uma nubada com sucesso Mas espero que mesmo assim Vocês tenham gostado do vídeo Conseguimos pegar bastante kills E quase vencemos Com só os itens do jogo Ok? Então é isso que eu era o vídeo É isso que eu era o vídeo